Eu acho que eu vou além da tua pergunta, eu acho que para além do Brasil, para além de Portugal, eu acho que todos têm esse ponto comum, todos os países quando se fala de inovação social, que são pessoas. Então eu acho que o ponto comum é esse, como a gente dizia agora lá no dueto, esse processo de tornar o invisível visível, de desavergonhar pessoas, empoderar pessoas, eu acho que esse é um processo que antecede a execução dos projetos, vamos dizer assim, mas que para mim, e acredito que para os grandes empreendedores sociais, faz parte do princípio de qualquer ação social, que é primeiro perguntar se a pessoa que você quer fazer o projeto, se ela gosta daquilo que você está levando para ela. E em segundo é essa questão de trabalhar com pessoas, a gente tem que estar muito atento a todo momento, pessoas são diferentes.